A novela já terminou, mas a trilha sonora do fenômeno Chiquititas faz o maior sucesso. Todo mundo deve ser mais criança, e bem fundo, e botar pé na dança. Correr pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz. Mostrar o amor pela cara, pés, correr pelo nariz. A voz que está por trás de alguns desses clássicos é da Belly. No show musical, Belly e a sua turma compartilham experiências divertidas. Cantam as músicas infantis e sobra espaço para o funk, a xé e até o famoso A Rocha. Vamos conhecer mais um pouco dessa nova estrela da criançada. Essa história começou muito cedo, Belly. Sempre você soube que queria ser artista, queria ser uma estrela? Sempre soube, eu sempre quis ser famosa. Na verdade, eu sempre via os famosos na TV e eu falava sempre, ai meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí começou que tem um seriado e eu comecei a cantar as músicas desse seriado e meu pai me levou um dia no estúdio e eu gravei minha primeira música e aí foram surgindo várias coisas. É o destaque mesmo, a repercussão nacional começou depois que uma música sua passou a compor a trilha sonora da novela Chiquititas. Como é que começou isso? Como é que foi essa história? Na verdade, eu gravei uma música do Carrossel e meu pai me mandou para o Arnaldo Sacomani, porque eles já eram amigos há muito tempo. E o Arnaldo gostou e falou, vamos gravar uma música para a novela. Eu fiquei muito feliz. E aí eu gravei e quando tocou a música na novela, a primeira vez, eu fiquei cantando assim a música. Eu fiquei muito feliz. Para que nós possamos terminar o que todo mundo em casa quer, uma palhinha, só um pedacinho de um grande sucesso seu. Então eu vou cantar a música que está no Conte Seja um Resgate, Dança do Canguru. Uh, 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 o meu amigo canguru, uh, 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 pulando como um canguru, uh, 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 o meu amigo canguru, uh, 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 uh. Essa é a super bela e um grande sucesso, sucesso para você, você vai longe. Parabéns, viu? E você aí fica com mais sucessos desse super show. E aí você fica com mais sucessos desse super show.